Oi, você que não vinha aqui esperando vocês. Hoje eu tô aqui com o carro do tio Renato Garcia, porcarilhão. E hoje eu vou montar um racha com eles, né, Isis? Você vai? Você tem coragem. E eu e a Isis? Depois de tudo que aconteceu. Eu e a Isis. Depois de toda essa treta. De tudo, de pobre, de nem não sei o que, de nananã, de correr. Vocês não tem coragem disso? Gente, já tá no logo do... Tá o quê? Já tá no logo, eu não gosto. Renato Garcia, porcarilhão. Pera, pera. É aquele que nós trai tia interna, viu, gente? É isso, mas ó. Ele tem esse carro, sabe? Bonito, bonita. Eu não sei o que tem no carro dele. Deixa eu ver a sensação. Sacode, deixa eu ver. Dá, deixa eu ver o que ele tá olhando. Vai, vai, porra. Gente. Vai, pisei, não gosto. Gente, se ele vir aqui, fez uma versão. Vamos contar aí. Como que é, legal? Legal, gente. Não mexe, não mexe com o dono. Não mexe, não mexe, não mexe com o dono. Andaria, mas acho que só cabe um, é porque vocês são pequenininhos com o dono e dois. Gente, vai tá muito legal. Um carro de cor, linda mesmo. Que bonito. Legal e bonito. Não. Só que aqui que pensa, meu Deus do céu. Olha essa ali, olha, tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Cor, 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 cor. Bom, gente, na hora que ele tirar esse carro e colocar lá na pista, a gente vê quanto tempo ele vai fazer. Vamos ver se carrega o mesmo. E depois a gente vê quanto tempo o caminho da pérola vai fazer. Vamos ver. Pérola. Pérola. Carregueira. Dá licença, eu vou deixar pra lá, meu Deus do céu. Eu vou deixar pra lá. Olha só, dois, três. Quem fez comeu poeira? Foi, foi, foi. Você aí, dois comeu poeira. Por quê? A estratégia era o seguinte, era o racha com o Fórmula 1 da pérola de o Renato. Ué, mas tem duas pessoas, como é que o carro tinha aguentado? Ah, só por isso você perdeu? Ah. Se tivesse pra você, você tinha ganhado? Ah, entendi, gente. Ele foi pra pista, infelizmente, né? Não pode ir criança na pista junto com o outro, mas nós vamos fazer um racha. Não vai, não, não vai ficar assim, não. Tá achando que as meninas vão comer poeira? Vocês vão comer a poeira deles? Não, né? Ela vai fazer o seguinte, ó. Isso aí, vai ser o seguinte, ó. Ele vai colocar o carro lá e a gente vai colocar desse lado aqui. Olha que ele acelerar, daí vai um de cada vez, porque ele vai fazer muitas vezes. Aí uma vez vai você, uma vez vai aí. Mas do lado de cá, né, gente? Senão é perigoso, né? Verdade? Vamos fazer esse racha, então? Bora. Bora lá, então. Vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Acho que ele é mais duro. Não, ele não é mais duro, não. Ele não é. É do tio Léo. É de drift, é porque a pequenininha tá sentindo de criança. Olha lá, ele foi, gente. Agora deu uma calhada, hein? Agora ele foi, mas é muito rápido, né? O que vocês acharam? Tem uma ideia? Eles têm uma ideia? Não. Bom, vamos ver se ele vai começar daqui ou de lá pra gente. Agora é ir a pé. Calma, pera, calma, pera. Não, não pode subir lá, não. Ah. Nossa. Mas a gente viu um monte de gente subindo. Mas vocês são crianças. Onde que elas querem ir? Mostra lá, vocês são. Vamos subir, ó. Vamos ver se tem escada, né? Não tem. 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 Nossa, o meu é muito mais rápido, né? O meu carrinho e a minha tia não tem os mais rápidos. Eu acho que esse já é muito mais rápido. Nossa, eles são 80. Nossa, eles são 80. Cruzes! Nossa, o que que passa? A gente não vai subir aqui não, vamos descer? Não! Tchau! Eu comi poeira, mas meu carro não quebrou. Tem algum jeito que o carro do churrelato quebrou, mas o meu não. A guarda anda, né gente? É, olha! Vai! Esse racha vai ter que escapar depois, gente. Não deu certo, viu? Ah, olha aqui! Olha o mar! Vem! 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 O filho do Mércio está sozinho lá, olha lá, pessoal! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha a perna! Tá quietinha? Vamos ver a perna? Sim! ali! Falta! Não entramanco! Vamos para a Boa Experемся! Estou caído mas! Vamos paraém! Vamos para a Tati! Amém! Mлиш brilha! Não, CJ n capturing rancão! Especial com a Tati e Saline, E aí pessoal, imagem linda, eu termino o vídeo por aqui E aí Acordo o tempo todo dia, tomo meu café Quando o papai acordar já estou em pé Eu chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho pra piscina e já quero pular É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis